Vou falar pra vocês o título dessa tal que é Existe vida além da programação orientada a objetos. Na verdade o título que eu queria dar era isso aqui Por que você deve se importar com programação funcional? Aí eu fiquei em dúvida em qual que eu colocava e eu coloquei os dois logo. Meu nome é Renan Ranelli, mas as pessoas me conhecem mais como Milhouse. Eu sou engenheiro de software, eu trabalho com o Ruby na LocalWeb, mas isso está prestes a mudar. Semana que vem, a minha última semana na LocalWeb, eu vou virar engenheiro de software na Sherpa, que é uma startup que vai trabalhar com Elixir. Próxima tal que aí é do Akita, vai falar de Elixir. Elixir é a linguagem que o Valeriano falou na apresentação passada, então ele fez mó spoiler de algumas coisas que eu ia falar. Aí vai ser bom que eu já vou pegar o gancho, assim, dividir um pouco da culpa se eu falar bobagem. É... Ah! Droga! Linux! Segundo, segura aí. Ah, meu Deus! Que zoado. Vamos lá, vamos rezar para não dar pau de novo. Se não... Vamos lá. Eu sou, tipo, um cara de linguagens, eu, tipo, já programei em tudo isso aí, tipo, pelo menos mais de 100 horas em cada um. Então, tipo, eu já sofri com muita coisa e vários paradigmas e tal. E eu vou tentar explicar para vocês porque vocês têm que se importar com essa galerinha que está desse lado aqui. As linguagens que são funcionais. Aqui tem Ruby, Ser, Lang, Clojure, Haskell, Scala, JavaScript um pouquinho, Emacs e tal. Várias coisas legais. Vamos ver se eu consigo convencer vocês porque é que é importante estarem ligados com isso aqui. A agenda vai ser o seguinte. Eu vou começar falando, tentar explicar um... Falar rapidão por que que programação orientada ao objeto foi e é bem-sucedida. O que que está acontecendo na indústria de hardware hoje? O que vem acontecendo? Por que que as pessoas estão falando de programação funcional? Tentar convencer vocês que não existe uma dicotomia entre funcional e orientado ao objeto, apesar de muita coisa que vocês escutam por aí. E que, no final, vou tentar falar, tentar explicar, porque programação funcional não é sobre concorrência, multicore, que vocês vão ver no meio da talk falar sobre isso. Então, por que que orientação ao objeto foi e é bem-sucedido? Tem vários motivos, né? Tem gente que diz que orientação ao objeto te dá uma forma natural de modelar o seu problema em código. Então, você pode falar de animais, né? De cadeiras, de coisas do mundo real. Esse era o grande sonho, você ter coisas do mundo real no seu código, né? Veio, pra gente pensar um pouco, programação orientada ao objeto surgiu numa época que a sua alternativa era o cesão, né? Era aquele negócio de ponteiro pra lá e pra cá e você ficava longe, né? Do que era o negócio, do que eram as coisas. Aí, a orientação ao objeto veio com essa promessa de trazer conceitos do negócio pro código e tal, abstração, encapsulamento, né? Além disso, você tem todo um monte de parafernália da engenharia de software que foi criada em volta desse paradigma. Então, você tem... Você tem... Quem está fazendo faculdade hoje de ciência da computação, engenharia de software? Vocês vão fazer uma disciplina de engenharia de software e tal? Mas já vou adiantar, assim, muita dessas coisas aqui é um monte de buchitagem lá. Muita coisa que no mundo real não funciona nem ferrando. E... Você tem todo um aparato de... Você vai fazer requisitos, você vai fazer análise, vai fazer um diagrama UML, tudo isso imaginado num setting, né? De orientação ao objeto. Como se fosse só isso que existisse no mundo, né? Eu fiz... Em 2014, eu terminei uma especialização em engenharia de software. Não vou falar onde, mas numa escola bem conceituada. Eu aprendi essa parafernália toda. Eu pensei, gente, vocês não estão ligados. Vocês não... Os professores, vocês não sabem o que está acontecendo lá fora. E aí, na verdade, na... Na minha opinião, eu acho que o que fez orientação ao objeto ser tão bem sucedido, na verdade, foi porque ele estava no momento certo, na hora certa, e com os patrocinadores certos. Então, você estava... A orientação ao objeto começou a crescer lá na década de 90. O que estava rolando na década de 90? Desktop, né? Windows Forms. É, o negócio é legal, né? E aí, você colocava objetos nisso e isso se encaixava bem, de certa forma, com o problema que você tinha. Você tinha a sua UI com o estado, você encapsulava o estado e manipulava ele. Isso, a orientação ao objeto, parece muito legal. Hoje em dia, quem que desenvolve para desktop aqui? Olha só, tem um brother envergonhado ali. Boa. Legal. Eu, até pouco tempo atrás, eu desenvolvi para desktop também, fazia, trabalhava com Windows Forms, com WPF e tal. Um negócio anacrônico, né? Hoje em dia, não se faz mais tanto a aplicação desktop e tal. O mundo mudou. Vou tentar convencer vocês disso, né? E aí, todo mundo já viu essa figurinha, né? Da orientação ao objeto, que aí você tem o animal, aí tem o humano, aí tem o bichinho, aí o bichinho tem quatro patas e uma pulga, aí você não tem a cabeça, nem o rabo do bichinho, porque aí você fala, não, mas aí eu vou extrair aqui o que é comum aqui do cachorro do gato, que é quatro patas e pulga, e eu vou colocar aqui numa super classe, e aí eu vou lá no cachorro, eu coloco a cabeça de cachorro, rabinho curtinho e do gato. Parece mó bonitinho no livro, né? Mas na hora que você vai para um cenário mais assim, não rola, né? Todo mundo sabe os problemas, e aí você tem toda uma disciplina de design orientado ao objeto, de como você não fazer caca. com todo esse tipo de coisa. E o que a galera esquece muito, e eu acho que quem está fazendo faculdade provavelmente vai aprender assim, né? Quando eles vão te ensinar orientação ao objeto, começa assim, a orientação ao objeto, você tem a classe. Aí já começou errado. Porque orientação ao objeto é sobre objetos, não sobre classes. Existem sistemas de objeto que nem classe tem. Quem coda em JavaScript? Eu acho que na Equinem 6 eles inventaram uma parada de classe, eu fiquei mal triste. tipo, JavaScript, Lua, I.O. São linguagens que são orientadas ao objeto, tem tudo que o Alan Kay, que foi o cara que cunhou o termo, fala que tem que ter para ser orientado ao objeto, só que não tem classe. A classe, ela é meramente uma coisa que você inventou para facilitar o seu processo de criar objetos. O que é importante sobre o objeto é que ele tenha nome, que ele seja encontrável, ele tenha estado, que a gente coloca aqui nesses atributos, que ele encapsula o seu estado interno, então, você pode ter um objeto, você não sabe o que tem dentro dele. E por não saber o que tem dentro dele, você não pode fazer besteira de ir lá dentro e mexer em uma coisa que você não deve. O objeto te protege de deixar que programadores ruins façam decisões ruins. Isso é um coach do Paul Graham. Quem conhece o Paul Graham aqui? Já ouviu falar do Paul Graham? É, então. Paul Graham é um cara que, ele é mó malvado. Na época, ele fala, esse negócio de orientação o objeto é puta besteira, nunca vai dar certo. É, meio que, pelos motivos que ele não imaginava. E você tem, com o estado, o nome, você tem comportamentos que um objeto tem. Então, uma coisa do mundo real, ela interage com o resto do mundo. Você cutuca o cachorro, ele late. É isso que você fala de comportamento. E como que os objetos interagem? Eles mandam mensagens uns para os outros. Então, você nunca faz uma pessoa fazer o que você quer, a não ser que você tenha o poder de controle da mente e tal, mas estamos no mundo real. Ou não. Você pede, você fala uma mensagem, fulano, por favor, me pega um copo d'água. Ele vai lá, ele entende isso, ele tem um comportamento. Se ele for brother, ele vai lá, vai buscar. Se ele, não, ele pode falar, vai você. E o objeto encapsula essa noção do comportamento. Tipo, é isso que o Alan Kay falava, você não vê classe aqui, você não vê toda essa, não tem requisito aqui, não tem, a orientação do objeto é uma coisa simples. Só que a gente, como todo bom desenvolvimento, a gente adora complicar, né? E aí, por durante todo o tempo, a gente complicou muito. Na minha opinião, o que fez a orientação do objeto dar certo, não é porque era a melhor coisa na época, porque na época que saiu Java já existia Common Lisp, já existia um tipo linguagem, já existia Llang, já existia muita linguagem muito legal, mas por que deu certo? Porque tinha Sun e tinha Microsoft forçando a barra para você usar a plataforma deles e a plataforma deles era te vender desktop, te vender máquina, vender esse tipo de coisa e você tinha que, eles escolheram a orientação do objeto e foi o que deu, se eles tivessem escolhido outra coisa. Até o Paul Graham até zoa, né, que eles escolheram isso porque os seus programadores são ruins. Os programadores, eles são ruins, não sabem o que estão fazendo, a orientação do objeto vai proteger eles disso. Eu acho uma visão muito extremista, mas na minha opinião deu certo não porque é o melhor, mas é porque foi o que gente que tinha poder na indústria fez acontecer. Enquanto isso, a gente vem falando de orientação, a orientação do objeto vem sendo o jeito que a gente faz software desde a década de 90. Enquanto isso, a gente como cientista de computação, a gente esquece que tem computador na jogada, computador é uma máquina. O que vem acontecendo na indústria de hardware? Então, primeiro, quem nunca googlou isso aqui, no more freelance, tem um artigo seminal, que é tipo leitura obrigatória, aí eu vou dar para vocês os take-offs desse artigo. Então, googlem isso aqui, no more freelance, leiam o que o cara tem a dizer. Isso aqui é um gráfico de como que está, como que os processadores estão evoluindo no tempo. Então, desde 1970, isso aqui é a escala logarítmica, 1, 10, 100. Então, de uma unidade para outra, aumenta 10 vezes, aumenta uma ordem de grandeza. Você vê que a quantidade de transistores, ela está crescendo, quase numa linha reta, como é um escala logarítmica, está crescendo exponencialmente. Essa é a lei do cara que eu esqueci o nome agora. A lei de... A lei de Moore. A lei de Moore. É. Então, você tem muito transistor crescendo, mas olha o que aconteceu com a velocidade do clock, que é a segunda linha. Ela estava crescendo, 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 e de repente, ela parou ali por volta de 2000, parou de crescer tanto. a máquina parou de ficar mais rápida em performance, em velocidade do clock. Tiveram vários outros avanços, caching, hyperthreading, pipelining, tal, 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 que deixaram as máquinas mais rápidas, mas não um tipo de graça. O que você fazia? Aqui, você em 1985, puta, meu programa está lento. Ah, espera dois anos aí que a máquina vai ficar rápida para caramba, e a cada dois anos aumenta dez vezes a velocidade, então, não precisa ficar me preencendo em performance, é só esperar que vai ficar rápido. Aí, o título do arquivo é No More Freelance, que é tipo, chega de almoço grátis, chega de você ganhar performance de graça só esperando. Não vai mais ser assim. Acabou esse ganho de velocidade exponencial. Tipo, em 2005, você comprava uma máquina com processador de 3 GHz. Hoje em dia, você compra uma com 3.2 GHz, às vezes até com menos. Então, parou de ficar rápido no clock. O que que continua acontecendo? Transistores continuaram aumentando. Você trocou velocidade no clock por mais cores. Todo mundo hoje tem máquina multi-core, dual-core, quad-core, octa-core, quem mexe com servidor sabe que tem servidor aí com 32 cores. Normal você ter uma máquina com 32 cores. Todo mundo entende isso quando eu falo, né? Isso é uma pergunta. Sim, né? Tá. E aí, como vocês não vão googlear agora e ler o artigo inteiro? Agora, eu vou dar o resumão. Ele fala o seguinte, o clock não está ficando rápido, o número de transistores continua crescendo, não há ganho de performance de graça para aplicações single-threaded, que é aquela coisa simprona que você faz, que você faz com execução sequencial e tal. Concorrência é a próxima major revolution em como você escreve software. para você continuar tendo ganhos de velocidade, você vai ter que mudar o jeito que você escreve software, você vai ter que escrever software de forma concorrente. E aí, todo mundo sabe concorrência, todo mundo já ouviu falar disso aí, querem que eu explique, eu posso passar reto para economizar tempo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, passei reto. E aí, aqui, os take-offs lá. As aplicações vão precisar ser cada vez mais concorrentes para poder explorar os ganhos de throughput no processador. Eficiência e a otimização de performance vai ficar cada vez mais e não menos importante, como era no passado. Você deixava o seu código lá, de repente a máquina ia ficar mais rápida e já era. Não tem que ficar pensando muito em otimização. Hoje em dia não é mais assim. Isso foi escrito em março de 2005. Isso não é novidade. Isso está rolando há muito tempo. 2005. Para quem não lembra como era 2005, em 2005, Java 5 era novidade. Você estava usando o Windows XP, o Vista só ia sair dois anos depois, você não tinha Amazon Web Services, você não tinha Twitter, você não tinha Netflix, o Facebook ainda era só para os alunos das universidades dos Estados Unidos, Rubion Reyes estava lançando em dezembro desse ano, então quer dizer, Rubion Reyes era super novidade, hoje em dia Rubion Reyes já é maduro, tal que todo lado. O YouTube tinha acabado de ser lançado. O mundo não conheceu o Justin Bieber, era uma época melhor, de certa forma. E eu estava jogando Gambá um de Tibia porque eu não tinha dinheiro para jogar o O. Faz muito tempo, 2005. Em 2005 tinha gente falando isso. E aí entra um pouco naquilo que o Valeriano falou na talk anterior. É importante a gente ver o que tem fora da nossa comunidade, fora do nosso mundo, porque acontece coisa importante. além do que você está trabalhando. Por isso que a gente vem para eventos, porque a gente vem ouvir as pessoas falando bobagem e tal. Para a gente ver o que está acontecendo fora da nossa realidade. Isso aconteceu em 2005. Eu acho que a maioria de quem está aqui, em 2005, não tinha a menor ideia que isso ia ser uma grande revolução. Só que quem está ligado desse negócio, começou, a galera que está sabendo, que está na vanguarda, começou a olhar, tipo, do jeito que funciona Java, do jeito que funciona C Sharp, do jeito que funciona Ruby, todas as linguagens orientadas ao objeto, vai dar ruim, vai ser muito difícil fazer software concorrente. E aí eu espero convencer vocês por quê. E aí começou uma galera, nos últimos anos, a desenvolver linguagens de programação com foco em concorrência. E aí tem toda uma discussão, por que é mais fácil você criar uma linguagem nova do que você mudar que já existe? E aí tem toda uma explicação econômica, vocês procurarem na internet economia das linguagens de programação, vai aparecer um link mó legal de um cara fazendo uma análise de por que é mais fácil inventar de novo do que treinar quem já está lá. Então, você teve o nascimento de Scala, de Clojure, de Elixir, que é a linguagem que o Valeriano falou na talka anterior, tem Go, tem Rust, você tem a redescoberta de Erlang, Haskell e essas linguagens que são antigas e tal. Você tem aí nascendo Kotlin, NIM, Pony, Crystal, um monte de linguagem nascendo com foco em fazer concorrência. Quem já ouviu falar dessa galera aqui? De Scala, Clojure, vocês já ouviram falar? Essas coisas foram inventadas logo depois que saiu, o pessoal estava se ligando disso, que não ia dar para ficar com o lanche grátis. E aí, por que que, beleza, eu falei isso tudo, estão surgindo novas linguagens, mas o que elas têm de diferente? Por que, ao mesmo tempo, a gente tem cada vez mais o pessoal falando de programação funcional? Quem que já ouviu falar de programação funcional? Você está falando que funcional é o futuro, funcional é zica, não sei o que, minha vida é muito melhor com programação funcional, olha como é bonito aqui, eu não tenho objeto e tal. Acho que esses argumentos não são, no final, eu vou mostrar para vocês que orientação objeto e programação funcional são duais, você expressa um no termo dos outros, espero conseguir explicar isso para vocês, é um zen muito legal. para o começo de conversa, programação funcional não é um negócio de novidade, não é uma coisa nova, olha só, LISP, quem está na faculdade provavelmente vai mexer com algum LISP em algum momento e eu espero que até faça o próprio LISP, é uma experiência de crescimento pessoal. em 1960 surgiu o LISP, em 73 surgiu uma linguagem que se chama ML, que stands for metalanguage, que na verdade foi uma linguagem inventada para fazer provadores de teorema matemático, isso foi logo depois que teve um resultado teórico ferrado que é a correspondência de Howard Curry, que é um negócio que faz uma conexão de três áreas da matemática com a computação, um negócio legal, o cara inventou uma linguagem para poder explorar esse resultado. Então, quem for cientista de computação gostar dessas coisas, eu recomendo dar uma olhadinha na correspondência de Howard Curry. Em 1980, começou uma proliferação de linguagens, de certa forma, derivadas das ideias do ML, que são com avaliação preguiçosa. Então, quem sempre aprende na estrutura de dados, lá aprende sobre strings, sobre enumerators, generators e tal, são estruturas preguiçosas. A galera começou, na época, na academia, a tentar inventar linguagens que eram completamente preguiçosas, que só executavam uma computação quando necessário. Não vai dar para eu explicar muito sobre isso, mas é uma coisa que muda radicalmente o jeito que você pensa sobre programas. Você pode criar uma lista infinita na sua linguagem e trabalhar com ela, e é infinito, como é preguiçoso, você não está enumerando ela, não pega nada. Começaram a surgir essas linguagens, em 1980. Em 1980, eu não era nem vivo. tipo, em 86, surgiu o Erlang, que é aquela linguagem que a Ericsson criou para poder programar switch telefônico, que aguenta, num switch, um milhão de ligações telefônicas acontecendo ao mesmo tempo, o cara faz um deploy de código novo e a sua ligação não cai. O cara consegue fazer, isso rolava, não, em 86 lançou, não sei se tinha todas essas features na época, mas era circa década de 80, já tinha isso, não é novidade. em 90, saiu o Haskell 1.0, que o Haskell hoje é estado da arte, dos sistemas de tipos, de programação funcional, todo mundo que é mais nerdão assim, está falando, nossa, o Haskell é muito louco, eu sou um desses. Então, não é novidade, está por aí há muito tempo, e por que que não é tão famoso? Porque, qual que era o problema em 90? É, desktop app, não sei o que, era uma coisa que encaixava melhor que a programação funcional, com a programação orientada ao objeto, desculpa. E aí, não dá para falar, programação funcional é um outro paradigma, não dá para dar uma super explicação do que que é, mas o que que tem de fundamental, de fundamentalmente diferente das linguagens clássicas, tipo de Java. Até Java 8 hoje tem essa primeira coisa, funções como cidadãos de primeira classe. Então, Ruby já tem, Python já tem, toda linguagem de respeito hoje em dia tem. Java teve, chegou a evolução, até no Java, né, então, tipo, é porque deve ser importante esse negócio, né. Tem isso e mutabilidade de dados. Vai ter gente que vai falar que tem mais coisa, que não sei o que, é, isso aí não é, não existe muito um consenso do que é ser o funcional. Você tem um estilo funcional, você tem o que, as pessoas que são, que são programadores funcionais, o jeito que eles codam, não tem tanto assim, uma definição clara do que é, mas isso aqui, funções como cidadão de primeira classe, funções como valores, você pode pegar uma função e passar como valor, do mesmo jeito que você passa uma, uma string, você pode pegar uma função e passar como valor. E mutabilidade de dados, isso toda linguagem que queira falar que é funcional, tem que ter. E Ruby não, Ruby, JavaScript, toda essa galera que proliferou na década de 90 com o paradigma orientado ao objeto, não tem isso aqui, mutabilidade do dado. E esses caras, esse segundo aqui, ele é fundamental para evitar um monte de problema que você tem que são data races, race conditions, todo mundo sabe que é uma race condition aqui? Condição de corrida? Teve poucas mãos tímidas, então eu vou dar uma explicação rapidona, eu acho que eu vou ter tempo para fazer isso, acho que eu estou adiantado até. Então, como que funciona a execução de um programa, tipo, aula de sistemas operacionais? você tem aqui o processo lá no sistema operacional, esse processo tem uma memória compartilhada, que está visível para o processo todo, um espaço de endereços virtual, você pode ter no mesmo processo vários threads, que são vários contextos independentes de execução, então, quando você está lá no seu desktop, tipo, lá em 2005, provavelmente o seu desktop não era multi-core, ele tinha um core só, só que você estava lá ouvindo música no Winamp, você estava vendo na internet no Internet Explorer, né, provavelmente em E6 na época até, estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, parecia que você estava tudo rodando em paralelo, você estava fazendo tudo ao mesmo tempo, na verdade, tem um core só, você está executando uma coisa por vez, só que você tem vários threads, e o SEO cuida de, executa esse thread agora, parou, executa esse, executa esse, para te dar uma ilusão de que as coisas estão progredindo ao mesmo tempo, então, em um certo momento o seu core está executando thread 1, em outro momento thread 2, depois o 3, quando você coloca mais cores, o que você pode começar a fazer? Você pode começar a executar mais de 1 por vez, certo? Você tem duas unidades de execução de código mesmo, de fato paralelo, só que aí, quando você faz isso, repara que está todo mundo conectado na mesma memória compartilhada, na mesma heap, você está mexendo nas coisas ao mesmo tempo, e aí você pode ter uma situação que não é essa, roubei essa figura, eu tentei fazer a minha, mas eu sou muito ruim para desenhar, eu roubei deliberadamente do Google Images, espero não ser preso por causa disso, você tem um comportamento que seria o comportamento correto, que você imagina, você tem um thread 1 ali na esquerda, aqui, ele lê um dado, ele edita o dado, ele escreve o dado de volta, numa task 2, a mesma coisa, ele lê um dado da memória compartilhada, tirado, edita o dado, escreve o dado, só que o scheduler, se você deixar isso rolar de forma completamente independente, você não sincronizar nada, pode acontecer isso aqui, você pode ler, o outro vai ler ao mesmo tempo, aí ele vai editar, esse aqui vai editar com base no dado antigo, e eles vão escrever, a tarefa 2, vai ter o dado que ela escreveu sobrescrito pela tarefa 1, sem a tarefa 1, jamais ver o que ela fez, e isso é uma condição de corrida, tem vários outros tipos de condição de corrida, então, basicamente é isso aqui, vai dar um ruim, vai fazer o que não devia, só que, o estilo funcional, ele confia na imutabilidade de dado, se o seu dado é imutável, quer dizer que nunca dá para sobrescrever ele, então, por construção, é impossível você ter isso, porque simplesmente não dá para você sobrescrever, então, não dá para ter essa corrupção do dado, isso vai parecer meio esquisito, para quem não está, não conhece já isso, mas, confia em mim, é possível viver uma vida em que os dados são imutáveis, e na verdade, é até natural, não é tão complicado, se o dado é imutável, esse problema é impossível, por construção, não dá para acontecer, uma outra coisa que a imutabilidade te propicia, quem já ouviu falar sobre covariância e contravariância em construtores de tipo? Só o Akita e o Kácerin ali, qual que é a ideia? Todo mundo já, quem conhece Java aqui? Que bom, ainda bem que eu escolhi a linguagem certa para explicar, no Java você tem uma parada tipo lista de string, lista de alguma coisa, você tem um tipo parametrizado, a lista é uma lista de quê? Não sei, ela é uma lista de T, e o T, dependendo da lista, vai ser uma coisa, então o tipo interno da lista é parametrizado, agora, imagina você ter a seguinte situação, você tem o tipo T, você tem o tipo S, o S, ele herda do T, vai herdar de uma lista de T? Entenderam o problema? Então, todo lugar que eu uso, que eu peço um T, eu posso passar um S, isso é o princípio da substituição da tia Liskov, onde eu peço uma lista de T, eu posso pedir, receber uma lista de S? Se sim, quer dizer que o construtor de tipo lista é covariante, se for o contrário, ele é contravariante, tá? E qual que é a utilidade disso? Se eu escrever um método, por exemplo, tamanho, eu posso ter uma implementação de tamanho que serve para listas de qualquer tipo, então eu tenho reuso de código, tal, não sei o quê, toda essa coisa legal. Será que isso é verdade? Aí eu vou, vou mostrar aqui, tem um código Java aí para demonstrar o tipo de problema que você tem. Então, imagina, você tem uma classe lá, animal, você tem um cachorro e um gato que herda de animal. Aquele exemplo lá do pet, eu comi o pet aqui, não tem o pet, que era um bichinho com quatro patas, sem cabeça e sem rabo. Aí eu crio aqui uma lista de animais no javão, mó legal, cheio, lista animal, animals igual new, lista animal, tipo, super conciso e, né? Aí você cria dois cachorrinhos, o Scoop e o Snoopy, você cria uma nova lista de cachorros, você coloca aqui, dogs. Aí você vai lá e faz o seguinte, você pega animals aqui e você atribui dogs em animals. Fiz isso, eu posso fazer se o meu tipo é covariante, porque todo lugar que eu espero uma lista de animais, eu poderia receber uma lista de cachorros. o que acontece? Uma lista de animais, eu posso colocar dentro dela um gato também. Aí eu vou lá, eu instancio o Gorby Puffy e aí quem conhece o Rubi tá ligado da piadinha do Gorbachev Thunder Horse. Eu vou lá, eu coloco dentro dessa lista de animais o Gorby. O Gorby é um gato. A lista de animais pode receber um gato, porque aquela nossa hipótese, né? Só que como a lista de animais e os cachorros apontavam para a mesma estrutura de dados, quando eu der um pop nos cachorros, eu vou atribuir aqui o dog oh my fucking god what the fuck, eu puxar um cachorro da lista de cachorros, o que vai voltar daqui? Vai voltar o Gorby. Mas o Gorby é um gato. Eu tenho um erro de tipagem. Se a minha linguagem tem tipagem estática que nem Java, o compilador tem que garantir que isso nunca vai acontecer. Portanto, não dá para ser covariante. Certo? Só que se for assim, ferrou a vida, porque eu vou ter que implementar tamanho, ordenação, todos os algoritmos de lista para qualquer lista que eu for montar? Não, você não vai fazer isso. A decisão que o Java ou o C Sharp tomam, eles transformam isso aqui em código válido e isso aqui vira um erro no runtime. Na hora que você for tentar puxar o negócio, você vai falar epa, pera... Na hora que você for tentar inserir na verdade, vai falar epa, pera aí, você está inserindo um cara que não pode, explode, troca um erro de tipo por um erro de runtime. Aí, por isso que a galera que é mais assim da linguagem estática fala que Java, não dá para falar que Java tem um sistema de tipos, porque é muito fuleiro isso aqui, é muito gambé. colocaram isso e, de repente, de repente, vai dar ruim se fizer assim. Aí, colocaram um runtime lá. É resolvido. Só que, repara, onde que está todo o problema? Está nesse push. Esse push, ele muta a lista dos animais. Se a lista fosse imutável, quando você fizesse isso, você ia estar trazendo uma nova lista, que é uma lista de animais, a lista de cachorros ia estar igual e ia funcionar. Então, se a sua linguagem ela é imutável, se os seus dados são imutáveis, você tem, sim, a covariança desses tipos. Olha aí como é legal você ser imutável. Sem fazer gambé, sem fazer bagunça. E quem mexe com os frameworks Java, tipo, as coisas mais clássicas, antes da era do Play Framework, só que acontece o tempo inteiro. Você fica fazendo cast de objetos de um lado para o outro. Você tem type error o tempo inteiro. Em C Sharp, só acontece também. Se o dado é imutável, esse problema é impossível por construção. Não dá para ter esse tipo de problema. Então, a imutabilidade parece uma coisa interessante. Espero ter convencido, ajudado a convencer esse tipo de coisas. E, além disso, pelo fato de você ter o dado imutável, o seu compilador, se você tiver um compilador legal, ele vai conseguir fazer um monte de otimização. Porque, como você não pode alterar um valor, você pode não ter condição de corrida, então, ele pode desincronizar certas operações. Ele pode olhar, vixe, você está usando esse, computando o mesmo valor em vários lugares. Eu vou extrair isso aqui sozinho, sem ninguém me falar. Eu vou fazer isso para você, diminuir um monte de coisa. Se é imutável, você tem muito mais garantias. Então, os compiladores, como linguagens funcionais, são imutáveis. Geralmente, os hand times de linguagens funcionais acabam conseguindo fazer uma gama de otimizações que é simplesmente impossível de se fazer num mundo mutável. Então, na RubyConf desse ano, teve uma talk do Matt, que ele falou como vai ser o futuro do Ruby. Ele até deu um exemplo que eles estão pensando para poder fazer Ruby ser mais concorrente, criar uma outra VM para processar um certo subset de Ruby que vai ser toda imutável, não sei o quê. Essa coisa está indo para as linguagens. Java, Scala, Clojure, são por default imutáveis. Então, por default, você vai conseguir ter esse tipo de otimizações que ficam cada vez mais importantes, como naquele artigo que a gente falou. É cada vez mais importante você ter isso, para você conseguir ter cada vez mais performance nessas aplicações. E aí, uma coisa importante, que aí, quem está sendo exposto pela primeira vez a esse negócio de mutabilidade, pensa, ah, mas isso é só na cabeça de cientista e computação, na cabeça de matemática, como é que eu vou trabalhar sem poder fazer meu I++ lá? Como é que eu vou trabalhar sem poder mexer aqui nas minhas variáveis? Não dá. E mutabilidade não implica em ausência de estado. Estado é uma coisa, mutabilidade é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que dá para fazer isso sem nenhum problema. Até o elevator pitch lá da galera do Clojure é Clojure separa identidade de estado. É por isso que Clojure consegue fazer a magia de Clojure. Então, não sei se isso fez sentido para vocês, mas é o que HitHike fala. Então, eu vou mostrar para vocês rapidão um negócio aqui e vamos ver se... Ah, eu vou ganhar um assistente de foco, que legal. Vixe, vocês estão vendo o código. Vixe, minha cabeça está na minha frente. menos operações, menos risco de dar ruim. Eu vou mostrar para vocês a minha implementação de skim incompleta. Skim é um Lisp. Eu escrevi uma implementação de Lisp em Haskell, porque eu não tenho o que fazer no sábado. aí eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, isso aqui é Haskell, sejam apresentados. Haskell, vocês, vocês, Haskell. Eu estou rodando as coisas, eu estou dentro do MX, então MX, vocês, vocês MX. aqui está toda a definição de como eu parceio o Lisp em Haskell. Então, eu tenho oito linhas de código para parciar qualquer valor no Lisp válido. Depois eu vou falar para vocês, eu estou falando aqui de programação funcional como se fosse para falar de concorrência, mas depois eu vou falar para vocês que não é só isso. E aí, vamos lá, eu vou dar aqui um, eu vou mostrar para vocês o seguinte, não, pera, eu estou fazendo caca. Eu quero mostrar para vocês quantas linhas tem esse interpretador inteiro. Ah, pare. Não, da LSWC, eu não estou enxergando. Ah, eu quero contar todas as linhas. Ah, eu estou no lugar errado, pera. Ah, meu Deus, que vergonha. Ah, tá, pera, burrão, só estrela. Ó, a implementação inteira de uma linguagem de programação errada tem 400 linhas. Tipo, a parada é louca, hein? Aí, eu vou rodar aqui. Está vendo ali o prompt ali, tipo um mime lisp. Da hora, né? E ó, funciona. Mais um e um, dois. Pera aí. Ah, velho, pera aí, não é headline isso aqui. Droga. Pera aí. Aí. Beleza? Ó, mais um e um, tu. Agora, o que eu vou fazer, ó, eu vou setar a como três. Ah, droga. Não funcionou isso. Vivam comigo. Que droga. Por isso que eu tenho medo de fazer live coding em tal, porque assim, porque sempre dá ruim. É, em casa estava lindo. Ó, eu vou setar, é assim que tipo, cria uma variável no scheme, sete a três. Certo? A, a é três. Vou lá, mais a e um. Quatro. Beleza. Aí, né, como esse negócio foi escrito em rascal, rascal é funcionalmente puro, é tudo imutável no rascal e tal, você vai pensar, ah, agora eu quero ver você trocar o valor desse a aí. Quero ver. Ó, a, eu vou setar a como, mais a e um. Aí, se eu fizer aqui a, ah, o que vocês acham que vai sair? Saiu quatro. Então, o que eu mostrei aqui para vocês? É, eu montei um, um, não, eu montei um programa aqui, o interpretador do Lisp, é um programa, pode ser, usa a sua licença poética para pensar que esse, esse programa pode ser, sei lá, a sua aplicação web, seja lá o que for. E eu mostrei para vocês que existe estado. o A, em certo momento, se referia a três, e em um certo outro momento, o A se referiu a quatro. E eu fiz isso numa linguagem completamente imutável. Então, eu espero que isso convença vocês que é possível sim fazer tudo o que você faz, só que você precisa controlar as partes que dão ruim quando você vai estar num, quando você vai gerar efeitos colaterais. Então, esse tipo de coisa, é, numa linguagem imutável, esse set, troca um valor de uma coisa lá, que nem a gente mostrou lá no caso do Java. Isso pode acontecer em qualquer lugar do programa. Você não tem nenhum controle contra isso. Agora, se você estiver fazendo isso, no, no Haskell, para você fazer, isso acontecer, para você fazer com que esse estado, exista, você precisa estar dentro da palavra com M, a palavra mortal, você precisa estar dentro de uma monade, que é uma coisa que o povo do funcional gosta de ficar falando, que assusta as pessoas. Você tem que estar dentro de uma estrutura que permite você ter mutabilidade, efeitos mutáveis. Permite que você veja as coisas como se fossem mutáveis, só que elas não são. Então, você é explícito e controlado em onde você vai ter efeito colateral. Diferente de C, pelo amor de Deus, C, né? Diferente de Java, diferente de C Sharp, diferente de todas as linguagens que são orientadas ao objeto. Não porque a orientação ao objeto implica em você ser mutável, mas porque elas foram implementadas em uma época que você tinha pouca memória, e ser mutável era o jeito de você economizar memória. Hoje em dia, memória está, tipo, tinha até um outro gráfico legal para mostrar, o preço da memória. Hoje em dia está 50 vezes mais barato a memória do que era em 2000. Então, você não precisa ficar tão precioso em economizar. Esse tipo de coisa, ser imutável, gasta um pouco mais de memória. Gasta, sim. Mas, dane-se, hoje em dia você compra uma máquina de 4 gigas lá na Amazon por, tipo, migalhas por mês. Não tem muito... O mundo mudou, né? E aí, vamos lá. Continuando. Ah, fiz besteira. Ah, ufa. E aí, agora, eu vou passar por um pedaço para tentar mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir, que não existe uma dicotomia. Ou é funcional, ou é orientado ao objeto, ou eu tenho que escolher um ou outro. Não é bem assim. Você provavelmente ouviu o seguinte, que um bom designer orientado ao objeto, ele vai dizer que todo objeto tem que ter uma única responsabilidade, tem que fazer uma única coisa. Quem que já ouviu isso aqui? Então, o objeto tem que fazer uma coisa só e fazer uma coisa bem. Um bom designer, ele dita que o seu objeto tem que ter poucos métodos na interface pública dele. Para você evitar aquele negócio de ter um objeto deus, um objeto que faz tudo. tipo, um objeto tipo, roda. Um objeto com método, rode. Tipo, você não quer ter isso, porque isso vai contra os princípios de orientação de objetos. E um bom designer, o seu objeto tem que limitar o número de outros objetos com quem ele conversa, com quem ele interage. Porque, senão, você cria uma macarronada e todo mundo fala com todo mundo, você perde modularidade, encapsulamento, você tem um acoplamento zoado. Você mexe numa coisa, você quebra o sistema inteiro. Eu já trabalhei num sistema que eu mexi no CSS e eu quebrei o banco. Tipo, o maluco, ele pensou assim, ah, tem um, sei lá, vou colocar uma classe a mais no CSS aqui para guardar um dado. Tipo, mano, por que? Mas alguém fez. Sempre dá um jeito, né? Então, é bom você evitar essas interações, né? É bom, bom senso. Então, no limite disso tudo, vamos pensar que a gente leva isso, tipo, muito a ferro e fogo, a gente tem uns caras chatão lá no Burry Quest que fica, esse método, essa classe está muito grande e tal, os caras que ficam reclamando que quando o seu método tem mais de cinco olhinhas, imagina que você foi para esse limite, assim. Então, o seu objeto, tipo, ele vai interagir, tipo, com dois outros objetos, dois, três, pouquíssimos, e ele vai ter só um único método da interface pública dele que faz uma única coisa bem pequenininho, tipo, seu arquivo vai ter, tipo, dez linhas, assim, no limite. Esse objeto, tão pequenininho, ele é indistinguível de um closure, não a linguagem. que, na verdade, isso é o que deu o nome para a linguagem. Quem aqui sabe o que é um closure? Já ouviu falar desse negócio. Então, o que é um closure? Aí, eu não tenho muito tempo, então, eu não vou codar e mostrar, eu vou só falar e eu espero que vocês entendam. Vixe. Um closure, ele é o seguinte, quando você cria uma função, você define uma função, o que essa função faz? Ela captura todos os valores do ambiente que ela foi definida. Então, imagina que você tem lá uma variável a e a é igual a um. Você vai criar uma função que retorna a mais dois. Se logo depois de você definir essa função, você fizer a igual a quatro agora, e você chamar a função, ele vai enxergar ainda o valor anterior do A. Um closure, ele se fecha em torno do ambiente que ele foi criado. Então, ele encapsula o estado do mundo em que ele foi criado. Vocês já ouviram uma historinha, que um objeto, ele encapsula o próprio estado. Um closure, ele encapsula o estado que ele precisa. É uma função que encapsula o que ela precisa e uma função que ela é comportamento. então, colocando bem curto, closures são comportamento com dado anexado. E objetos são dados com comportamento anexado. Eles encapsulam os dados e tem o método, as coisas para você interagir com ele, para ele se comportar. Esses conceitos, eles são duais. O que significa dual? Quer dizer que você pode expressar um em termos do outro. Eles são complementares, são a mesma coisa, na verdade, dependendo do ângulo que você olha. Já viram aquela figura que o cara olha de um lado e tem um círculo e a hora do outro tem um quadrado? Porque é um negócio 3D. Dependendo do ângulo que você olha, você vê uma coisa. Essa que é a ideia da dualidade. Você explica um em termos do outro. Tem até um zenzinho, uma historinha, que o discípulo chega no mestre. Mestre, eu entendi, objetos são closures pobres. aí ele fala, você não entendeu nada, closures são objetos... Aí ele volta, vai estudar toda a teoria, não sei o quê, aí ele volta e vai falar. Tem uma mal-estadinha legal, procura na internet depois. Muito longo, eu não tenho tempo, foi mal. E aí, para terminar, eu fico desembestando de falar, eu perco o tempo. Vocês provavelmente ouviram que programação funcional é difícil, não sei o quê, é coisa só de cientista, é coisa só dos caras de cão e tal. Cara, eu discordo com muita força disso, provavelmente porque eu sou um cara muito estranho. Eu não sou computeiro, eu sou engenheiro químico. E quando eu comecei a trabalhar com computação, eu não fazia a menor ideia do que estudar. Aí apareceu no Coursera um curso lá, tipo, linguagens de programação. Eu pensei, ah, isso que eu tenho que aprender, tipo, linguagem para poder programar e tal. Esse curso ensinava programação funcional, antes de ensinar orientação a objeto. Então, eu acho que eu sou tipo das poucas pessoas que aprenderam programação funcional antes de orientação a objeto. Eu sabia o que era um Closure, eu não sabia o que era uma classe. Ele dava exemplo de Java, eu ficava, mano, o que é isso? Então, quando, o que é difícil não é a programação funcional. Sistemas de objetos são difíceis e você não vê ninguém reclamando, tipo, sobre como é complicado você entender as diferenças de include, extend e prepend no Ruby. Como que é toda, a hierarquia de herança, você não vê gente falando que isso é coisa de cientista, que é coisa de zicão. Porque você está acostumado, porque isso é história. O que é difícil não é a programação funcional, o que é difícil é mudar o paradigma que você pensa. Eu acho que o Valeriano convenceu vocês disso, né? Então, fica até melhor. O que é difícil é mudar o jeito que você pensa que você está acostumado a olhar o mundo. Quando você olha o mundo sob uma ótica funcional, você olha ele pelo outro lado da dualidade. você não olha ele por aqui, você olha ele pelo primeiro. Parece muito diferente, mas quando você entende os dois, você vê que na verdade é a mesma coisa. Se você fizer um design bom, vai ficar parecido. Se você fizer um funcional bom, vai ficar parecido. O que é difícil é mudar seu paradigma. E aí, para fechar, correndo, eu não devo ter muito tempo, eu queria só falar que, assim, toda essa coisa, o funcional tem todo esse foco em mutabilidade que isso vai ajudar muito na concorrência e tal, mas funcional não é só isso. Funcional existe numa época que você nem imaginava que ia ter, não era nem prático você ter multicore, não era nem prático você ter celular, sabe? Mas multicore num celular. Então, a coisa pensada para... muito mais além disso. Ou, para onde eu vou agora se eu quiser saber mais e ver mais coisas legais que esse rolê funcional tem. Tem um slide que eu acho muito louco do Peter Norvig. Peter Norvig é um cara, ele escreveu livro de inteligência artificial, é um cientista da computação Zicão e ele trabalha no Google hoje, ele é Head de Pesquisa e Desenvolvimento. O cara é um monstrão e ele fez uma apresentação falando de... Aí você googla por Peter Norvig Design Patterns Dynamics, você vai achar a apresentação e ele fala sobre como todo esse rolê de Design Patterns que a gente aprende lá, tem o livro do Gang of Ford, trolha desse tamanho de 500 mil Design Patterns, ele pega todos os Design Patterns que tem lá, de 23 que eu olhei, 16 deles são completamente irrelevantes se você está numa linguagem funcional. Porque, se você tem tipos First Class Types, você pode manipular tipos, Abstract Factory, Flyweight, Factory Method, State, Proxy, Team, é natural, você nem precisa falar disso. Se você tem First Class Functions, Comando, Estratégia, Method Template, Visitante, não precisa, é natural, isso é só uma substituição ao fato de você não ter esse aspecto funcional na sua linguagem. E aí, por aí vai a lista. Então, as linguagens funcionais têm esses elementos. Hoje em dia, ele fez essa apresentação muito tempo atrás. Hoje em dia, como está todo mundo incorporando isso, você acaba tendo na sua linguagem o mesmo comportamento. Você tem uma coisa muito legal, que é programação funcional reativa. Na primeira talk, que falava sobre o Meetor, comentaram de programação reativa. Tem um negócio que é programação funcional reativa, que é diferente, a ideia é parecida, mas é diferente, é outra coisa. que é muito louco para você fazer UI. Como eu trabalhei com desktop, eu vejo esse negócio e eu fico, mano, como isso é legal. Tem uma linguagem bem nova que chama Elmi, que tem muita ideia fantástica, breakthrough, coisa emocionante. Você consegue fazer um debug viajando no tempo, você consegue voltar o seu programa no tempo, alterar ele, reexecutar e ver o que aconteceu. Então, ele mostra um programa que tem um Mario pulando. aí ele vai, rebobina o tempo, aí ele vai lá no programa, muda um parâmetro, tipo gravidade, aí ele diminui a gravidade pela metade, aí ele bota para rodar o programa de novo, aí o Mario estava pulando e de repente o Mario dá um pulão, assim. Ele, ah, não gostei, volta o Mario para trás, troca gravação. Então, você consegue, tipo, você tem esse tipo de coisa que só é possível por conta da estrutura imutável, nananana. Você tem muitas ideias legais por aí. E outra coisa também que eu não sei se ficou claro já, você não precisa abandonar OO para fazer programação funcional. Scala, C Sharp, F Sharp, o Camel, tem várias linguagens que fazem um blend, tem suporte a orientação a objeto, tem suporte a programação funcional e você pode misturar elas do jeito que você quiser. Se você for olhar, muito código escala, é assim, você tem, no pedaço que faz sentido ser orientado a objeto, ele é orientado a objeto. No pedaço que faz mais sentido, ele tem uma cara funcional, ele é mais funcional. Você não precisa abandonar tudo e abandonar todas as suas ideias. E no fim, quando você estiver confortável, você vai perceber que no fim é quase a mesma coisa. E aí, você tem várias outras coisas. Sistemas de atores para concorrência, que é a base do Erlang, do Elixir. Isso nasceu, não nasceu, foi popularizado por linguagens funcionais, porque era muito mais fácil implementar isso lá. Memória de software transacional que apareceu no Clojure, é um negócio também muito legal para você fazer concorrência. estrutura de dados persistentes, parser combinators, tem muita coisa da hora que nasceu e que é popular no mundo funcional e que está, aos pouquinhos, migrando para as linguagens mais clássicas. Eu fui na Rubicon esse ano e tinha um monte de talk falando sobre cada um desses temas aqui. Como que faz para trazer isso para o Rubi? Coisa que a galera estava fazendo no funcional nos anos 2000. Então, de novo, veja o que tem fora da sua comunidade. Tem muita coisa legal acontecendo, sai da sua caixa. Acho que essa que é a mensagem. E, se você quiser, aqui é bem, mais ou menos, o que eu fiz para aprender um tanto disso. Faz o curso do professor Dan Grossman, o Programming Language que tem no Coursera. É, de longe, o melhor curso que eu fiz na minha vida, contando faculdade, contando engenharia, especialização. é de longe o melhor curso de todos. Sério, esse cara merece, tipo, já mandei um e-mail para ele falando mano, você mudou minha vida, até agradeceu. Pô, legal, dá hora de saber. Tipo, vamos tomar um café. Eu falei, se você vier para o Brasil, ele, eita, você está longe, até notei, seu nome é estranho. Faz o curso do Martin Odersky, que é o criador do Scala, Functional Programming Principles em Scala. Esse é mais leve do que o primeiro, mas ele fala bastante coisa. Esse de Programming Language é muito mais geral, ele fala de linguagens, ele fala de orientação do objeto, ele fala de funcional, ele fala de prologue, sabe? Tem também o curso do Eric Meyer, Programação Funcional, no edX, que fala de Haskell, que tem uma galera aí que está cursando agora, está achando legal. Se você for vida louca mesmo, aprende Haskell, escreve seu próprio lisp, é uma experiência, tipo uma ascensão, assim, você se sente mal. Se você for nerd, se não, é isso aí. Eu voei legal o tempo, então, quem quiser trocar ideia, está aí os meus contatos, está aí meu blog, o meu Hausian Software, estou no Twitter como o Renan Ranelli, isso aí. Uma droga pela outra, não é? É isso aí, valeu.